A Minon se apaixonou por sua irmã por parte de pai Tamar, ele ficou, aleluia, apaixonado por ela Aí um dia ele tomou conselho com um amigo chamado Jonadab e disse Eu tô apaixonado pela minha irmã, o que que eu faço? Eu quero me deitar com ela O jovem que cresceu com ele disse, olha, se finge que tá doente, pede pra Tamar vir cuidar de você e você se deita com ela E assim ele fez, ele pediu pra Tamar vir, quando Tamar veio, ele obrigou a moça a se deitar com ela Quando ele terminou aquele ato de incesto ali, a Bíblia Sagrada diz que ele ficou com nojo de Tamar Ele não olhou mais pra cara de Tamar, e é perigoso, eu já vou dar um conselho pras nossas jovens Cuidado porque tem rapazes que ele tem o espírito de Aminon Ele quer só uma noite de sexo e depois nem vai olhar na sua cara Homem que é homem pra casar, ele te respeita Homem que é homem pra casar, ele respeita a tua família Homem que é homem pra casar, ele respeita a tua fé Tem muito Aminon por aí, aleluia, que sai por aí Derruba uma, derruba outra Mas Deus vai pegar esses Aminon irmão Deus vai tratar com eles Essas moças tem dono, se bem que tem umas Aminon por aí, se é que existe isso Tem moça que só sabe derrubar Ela derruba um, ela derruba outro, ela derruba outro Tem umas que não pode ver um jovenzinho cheio de Deus Ela vai lá e derruba o rapaz e acaba com o ministério dele Eu já vi, foi muito isso acontecer por aí Mas o sangue de Jesus tem poder Eu louvo a Deus porque aqui tem jovens compromissados com a palavra de Deus Eu louvo a Deus porque aqui tem uma igreja compromissada com a palavra de Deus Então cuidado com quem você vai tomar conselho